E aí, passei! Eu sou o Caio Lou, queria falar que meu irmão não pôde aparecer agora Mas tô aqui só para agradecer ao apoio da High Soccer e Ronaldo Academy Cadê? Olha a camisa deles aqui, ó Ronaldo Academy, aqui Foi lá o encontro de inscritos E também a VP Eventos Que foi a plataforma que a gente usou pra fazer o evento Que é gratuito, entra lá, online tá na descrição também Também queria agradecer os desenhos que mandaram pra gente Olha o Victor aqui, olha eu, ó, igualzinho Se você não tá sabendo desses desenhos, olha o nosso canal secundário Que lá você entende tudo Link na descrição Foi tipo um torneio de desafio de futebol A primeira fase é desafio de travessão, óbvio, né? Aí quem passou foi para os pênaltis E quem fez os pênaltis foi para os dois toques, que foi a final E no final do vídeo eu vou mostrar toda a doação que vocês mandaram no encontro de inscritos Todos os casacos, foi muito casaco, valeu galera Tudo vai ser doado para a caridade É nóis, tamo junto Falou! E aí, passei! Esse aqui é o desafio de travessão Vai ter uma fila gigante E quem vai acertando, vai passando para as finais Então bora, né? Vamos! Temos uma pequena fila aqui Essa é a fila Quem for batendo travessão, vai passando de fase A gente sempre erra! Aê, goleirista! E aí, Céss! 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 Salve, minha burra! Se inscreve lá, porra! E aí, Céss! E aí, Céss! Céss! É o derby, é o derby. Ele vai acertar, certeza. Ele vai acertar, certeza. Ele vai acertar! A gente vai acertar, certeza! O que é acertado? A gente vai acertar! O que é acertado? Manda um salve, manda um salve. Eu vou errar, eu vou errar, eu sei, eu vou errar. Chupa, eu acertei. Esse é o Rei. Aí ele ficou, ele ficou aqui. Ae, tá vindo! Vem! Essa camisa que tá por baixo. Ae, banheirista! Foi no de dente, foi no de dente. Bota o replay. Tô batendo o pênalti aqui da final da Copa, velho. Meu pé tá tremendo aqui, entendeu? Vai, Arida, vai, Arida! Representa, tio! Mano, você é patético, velho. Vai de novo, vai de novo. Eu vou acertar de cavadinha agora. Roscutinha! 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 Vai, Palmeiras! Aqui é o Palmeiras campeão nacional. Aí, Verdão! Palmeiras é grande! Colão combinado! Triste! Abaix! 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 Abaix ! Abaix! 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 Evidu swing! E a camisa que você tá voando, hein, irmão? Eu soltei pelo menos Corinthians aqui. Você falou que parece que é a gileta. Ah, eu não vou ir. Deslocou. Ah, errou. Eu soltou. Tira, mole branco. Ele bateu. Play, replay, replay. Bateu, bateu, bateu. Bateu, 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 bateu. Errou. Um, dois, um, dois, três, vai. Isolados, isolados. Uh, 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 uh. Uh, o povo a gente se liga em você, hein? Você sentiu a pressão? A torcida foi o meu. O povo acredita. Bandeirantes, o canal do esporte. Alê, se prepare, vai e bate. Acertou. Desceu o 10. Caíloa se prepara, posiciona a bola, anda pra trás. Aê, Caíloa acertou. Grita meu nome aí. Pega a nós, mulher. Quem passou agora vai fazer o desafio do pênalti, que é só chutar o pênalti e eu vou te cantar no gol. Bora. Vem, Vez. Aê, Vezier. Aê, Vezier. Aê, Vezier. Marx. Vitor tá se superando, hein? É, mano, tá indo muito bem. Caramba, Vitor! Que opulhaça! Não pode ser! Salve! O burguerquim! Salve! 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 Vai! Só pipa o mesmo, hein? Bateu! Defende! Bateu! Gol! Chegou! Essa aqui está na pele pra quê? Salve! Salve! Deixa o nariz atrapalhar. Manda aí, manda esse aqui. Você acertar é fácil! Boa! Boa! Na linha! Boa! Cadê a bola? Bora lá! Os finalistas vão fazer o desafio dos dois toques, que são esses aí. E aí, vamos lá? No! No, né? É, vai, vai! No, né? E aí, olha... E aí! E bateu! Depressão! Depressão! Vai ganhar uns docinhos aí. Valeu galera, esses foram os desafios de fase. O campeão foi o Vinícius, vai ganhar uns doce aqui de prêmio. Valeu galera do Encontro Escrito! Olha, deu problema, não sei porque, mas deu uma falha de sinal e não terminou a frase o menino lá né. Agora vamos mostrar um pouquinho que a gente tava no encontro de inscritos, mas aí tava rolando uma festa do lado em outra quadra. E eles viram a gente, olha só um pouquinho a gente lá no aniversário de outra criança jogando futebol, muito engraçado. E depois eu volto pra mostrar os casacos, tudo que vocês doaram, valeu. Um, Caio, Ló! Apareça! Um, Caio, Ló! Um, Caio, Ló! Um, Caio, Ló! Eu, 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 eu! Eu trouxe até doação! Estamos na rede! Yeah! Um, Victor, Ló! Um, Victor, Ló! Um, Victor, Ló! Vim, Vim, Vim! Vim, 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 Vim! Vim, Vim! Vamos jogar aqui na festa. Aniversário do Arthur aqui, ó. Oi cara! O Caio é do meu! Vítor, o Caio, alô e o ônce do meu. É o time do Caio contra o Vítor, né? Eu vou ser o juiz. Ah, e se inscreve no meu canal e que mande. Não, não se inscreve. Caio, ônce do gol! Tira! Vem! Vamos! Gol! Meu Deus! Gol, Anu! Um a um! Um a um! Muito bonheirinho. O Caio perdeu o Vítor também? Sim! Sim! Uh! 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 Caralho de cagada, tá? Uh! Uh! A gente ganhou todo mundo do canal! Somos o melhor do mundo! Se inscreve no canal e que mande. E deixa o like! Não, não, não! Vamos agora mostrar os casacos e olha o nosso cenário novo, meu. Tá meio assim, improvisado, mas tá a chave, olha lá. Olha as chuteiras lá, tudo chavoso. Chave, né? Like, hein? 40 mil likes por tudo que aconteceu lá no encontro inscrito, foi muito chavoso. 40 mil likes para ter o próximo desafio de futebol. Olha esse, eu vou até desfocar aqui pra mostrar. Chave! Ah, também queria agradecer, um dos inscritos deram a bola da pênalti pra gente. Obrigado! Chavosa! Aqui, galera! Tô aqui na lavanderia, onde tá separado todos os casacos. Eu tô avaliando pra tela, foi mal. Mas olha aqui tudo que vocês mandaram, valeu! É só virar aqui, rapidão. Essa mala gigante aqui, ó. Olha a altura que tá. Tudo isso de casaco. Eu não vou desarrumar, mas olha só, só um pouquinho. Aqui, ó. Tudo isso de casaco. Vai até lá embaixo, ó. E tinha mais duas sacolas que estão no armário. Mas tudo isso no encontro dos inscritos. Valeu! Tamo junto! Isso tudo vai para a caridade, eu acho que é segunda-feira, se eu não me engano. Beleza? Então foi isso, galera. Deixa seu like. Nossas redes sociais estão aqui agora, neste momento. Aqui, ó. Olha a camisa do Palmeiras sendo lavada. Beleza? Falou! Finalizando aqui o encontro de inscritos, o vencedor aqui, Vinicius, né? Opa! Ganhou aqui o desafio de fases. Acertou a travessão. Depois acertou o pênalti. E depois... Dois toques. Fez os três. Veio um docinho aqui. Tá valendo, né? Valeu, cara. Satisfação aí. Tem que voltar aqui, hein? Valeu! Pra você que quer ir com banheiristas para Orlando nessas férias. Um intercâmbio de futebol com o inglês. Entre neste contato. Que é o intercâmbio do Ronaldo Academy. Isso mesmo. Você vai com banheiristas para Orlando. Entre neste contato. O link tá na descrição. Ou entre neste contato do WhatsApp. Para mais informações e valores. Dois.